E é isso aí pessoal seja todos muito bem-vindos aqui o canal FUTFIFA vamos aqui pessoal então receber aqui a premiação hoje dia 15 deixamos para pegar a premiação do Divisão Rivals né aqui são três opção né como é que vai dar mais pé que o primeiro aí é um pacote de jogadores raro um pacote ouro prêmio Jumbo um pacote ouro prêmio Jumbo também em 500 pontos da Champions segunda opção dois pacotes jogadores raro não negociava né dois pacotes ouro prêmio Jumbo e dois pacotes ouro prêmio Jumbo também ali não negociava em 500 pontos terceiro ele vai vir aí 25 mil moedas pacote jogadores raro um pacote ouro prêmio Jumbo um pacote ouro prêmio Jumbo e não negociava então vamos escolher aqui a opção que vai dar mais pé que né é isso aqui que a gente vai estar escolhendo então vamos pegar então essa aqui é o que vai vir mais opção pessoal seja bem-vindo esse aqui é a divisão três né onde a premiação ainda divisão três seja sempre bem-vindo aqui ao nosso canal FUTFIFA já peça aí gente deixa o like para estar nos ajudando aqui a crescer aqui o canal FUTFIFA tá sejam sempre bem-vindos então vamos então aqui pegar aqui esses prêmio dois pacotes jogadores raro né o que vai vir deixa eu ver aqui mais dois pacotes ouro prêmio Jumbo jogadores dois pacotes pacotes ouro prêmio Jumbo realmente o que investir né pegou o ouro colocou na frente ali no prêmio e depois o outro investido em vez de ouro investido aqui as palavras praticamente é o mesmo pacote né vamos lá já tinha um pacote ali na loja né então aproveita aqui já vai dar sete aí o total seja sempre bem-vindo obrigado aí pessoal pela presença e deixa o like para fortalecer então temos esse esse aqui são negociáveis né vamos começar então pelo pacote que vai vir menos né vamos começar então por esses aqui são inegociáveis né vamos lá aqui é que não veio veio só Paris Saint Germain veio Draxane 80 de overall esperando que não venha muita coisa repetida né bastante contrato aí vamos ver o Matheus Cunha negociável tem uma lei negociável vamos ver se consegue trocar isso também e se não vamos ver se a gente consegue aproveitar o máximo de coisa aqui né para não ter que descartar muita coisa e é isso vamos lá para o próximo aí gente próximo é que aí mais um pacote Jumbo aí com 77 o palco especial aqui em quem veio zagueiro veio Cristo tem 100 87 de de overall zagueiro aí da 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 Premier League né mas uma cartinha aí é hoje é o dia de você abrir os pecs aí vem bastante coisa né hoje dia 15 né vamos ver quanto está custando provavelmente deve estar custando muita coisa nessa carta nessa altura né mas a cartinha melhorada aí da Champions né vamos ver aqui se tem alguma coisa aproveitável aqui então esse que eu tenho aqui é tudo repetindo mas nenhum dá para trocar por negociável né nada aqui vamos descartar aqui e vamos lá pessoal vamos abrir então mais um pack aí né mais um pack vamos aqui então para mais um pack dessa vez eu tô também negociado que não é negociado que não é negociado pacote chumbo aí você dá alguma coisa a mais só telinha né a gente no ponto esquerda veio aí o campus 83 né esperamos que não seja em negocio é repetido né também que não aqui guardando tudo bastante coisa repetido vamos ver se aproveita alguma coisa aqui aqui né e aqui vem bastante coisa repetida viu gente bastante coisa mesmo esse aqui deu para aproveitar vamos ver se aqui vai vir não isso aqui dá para a gente negociar para venda isso aqui também vamos ver o próximo e se não vamos ver o próximo aqui esse sim o resto a gente descarta tudo que é repetido e não vai ficar para não ficar preso aqui né vamos lá vamos lá para o próximo então é mais um pacote jumbo aí de tudo é sete né sete e aqui negociado não é negociado não é negociado que vem tá até minha inglês goleiro e veio veio poupé poupé oito 3 a marquinha seja emitido né o poupé repetido né pelo jeito ali a não era não o Vicente consegue aproveitar algum desses pra venda gente vamos ver aqui sim vou ver esse próximo não também não vou ver esse próximo aqui também não então a gente descarta tudo isso aqui e vamos lá para o próximo né como abrir mais um esse aqui a premissão do divisão rival que a gente deixou para abrir essa sexta-feira tá agora vamos vamos aqui para o pacote de jogadores raro aí e negociar né são 12 tudo raro né vamos ver ou para quem vir aí potes potes né veio veio o gorex aí menção rosa aí é mas eu acho que é repetido em gente felizmente eu vou guardar o resto depois eu vou tentar recuperar ele ele né vamos ver o que eu tenho também é repetido é e depois de tentar tentar recuperar ele aqui tá na venda rápida usando o aplicativo você consegue né uma vez que a gente não recuperou nada esse mês vamos aqui mais um pacote de jogadores raro hoje bastante é um jogadores é cartinha colorida tá e até a esquerda vem quem veio o tacriafico aí e bastante carta de novo repetida é muita coisa repetida a gente consegue aqui alguma coisa consegue aproveitar alguma coisa daqui nenhuma dessa descartar tudo então é isso a gente descarta aqui vão aí para o próximo é bom para o próximo aí agora de saber o pacote que a gente tinha aqui é um pacote ouro jumbo né só que é negociável né tudo que a gente vem aqui é negociável esperamos que venha a gente especial não veio nem telinha e já vamos adiantar logo né vamos ver aqui e aqui tudo negociado né e aqui vamos mandar para venda pessoal é isso aí muito obrigado essa foi o pessoal primeiro aqui do divisão rival muito obrigado Deus abençoa até o próximo vídeo tamo junto